Olá pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar para vocês como você excluir backups no Google Drive, ok? Seja backup do sistema do seu aparelho, seja backup de aplicativos, seja backups de alguma mídia ou até mesmo do aplicativo do WhatsApp, enfim, eu vou mostrar para vocês como você gerenciar os backups que são feitos aí no Google Drive e até mesmo caso você queira você excluí-los, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o aplicativo do Google Drive e aqui galera é o seguinte, entrando aqui no aplicativo, basta você clicar nesses três pontinhos aqui no canto, clicando aqui você vai ter uma opção aqui ó, backups, ok? Você dá um clique nessa opção e agora pessoal, nessa tela ele vai mostrar todos os backups que o Google Drive fez aqui no seu dispositivo, ok? Como vocês podem ver, eu tenho dois backups, ok? Um backup aqui, ele fez as configurações do meu sistema, ó. Se eu clicar no backup, eu consigo ver os detalhes do backup, que são aí sobre os dados dos aplicativos, história de chamada, configuração de dispositivo, certo? E também eu tenho um outro aqui ó, ele fez do Poco X3 Pro, que é esse dispositivo, ele fez agora recentemente, eu vou clicar e aqui eu consigo ver o que ele fez, né? Nesse backup, ó, foi um backup aí que ele fez dos aplicativos que estão instalados no dispositivo, né? E também do sistema, configurações, ó, do dispositivo. Enfim, galera, caso você queira excluir algum desses backups, basta você clicar nesses três pontinhos aqui do lado, certo? Você clica nos três pontinhos, clicando vai ter a opção Excluir Backup, ok? Ou você entrando no backup, lá em cima, ó, tem uns três pontinhos, e vai ter a opção Excluir Backup. Quando você clicar nessa opção, pessoal, ele te pergunta, ó, Excluir Backup, aqui é um backup do meu dispositivo, os backups de... os dados de backup do dispositivo serão excluídos permanentemente. Os novos backups serão criados se o backup continuar ativo, certo? Então, eu vou clicar aqui em Excluir, e ele começa a excluir o meu backup, como vocês podem ver. E ele já excluiu, certo, galera? Bem simples mesmo. E dessa forma você consegue excluir um backup aqui do Google Drive. Se eu não me engano, voltando aqui, vindo agora em Configurações, aqui tem uma opção de Backup, certo? Onde você... ele, tipo, programa o backup, né? Aqui, ó, Backup Automático para Appes, certo? Eu vou clicar nessa opção aqui. E aqui, galera, ele te informa o que está fazendo o backup aqui no Google Drive. Olha só, está marcado aqui, ó, Backup do Google Drive, né? Aqui, ó, está marcado para ele fazer backup automaticamente do meu dispositivo, certo? Nessa conta aqui que eu tenho, beleza? Aqui tem, ó, não está sincronizado, né? Para fazer backup aí das minhas fotos e vídeos. Essa permissão eu dou e tiro lá no aplicativo do Google Photos, certo? Aqui também, nesses outros, ó, eu posso também tirar a permissão. Aqui, pessoal, todos eles estão ativados para fazer o backup, certo? Só não o aplicativo do Google Photos. Caso eu queira desativar, basta eu desmarcar essa opção aqui em cima, ó. Desmarca a opção aqui, ó, que tem a setazinha, dou um clique nela. E ele informa, ó, desativar o backup e excluir o backup. O backup dispositivo será permanentemente excluído do armazenamento em nuvem. As fotos e vídeos que você salvou em backup permanecerão no Google Drive. Se você quiser desativar, basta você clicar em desativar e excluir. Você clicando aqui, pessoal, ele vai falar, ó, para você... Aqui, seu backup, você tinha 15 GB de armazenamento e tal. Caso você queira, é... Desativar, vamos clicar aqui, ó, ativar. Pronto. Aqui não, galera, ó, vou clicar de novo, desativar. Clicar aqui agora não. Deixa eu ver, pronto. Deixa eu ver aqui, galera, acho que agora pronto. Ele já desativou o meu backup, certo? Pronto, ó. Quando eu clico agora, ó, ele não mostra mais aquela telinha de backup, certo? E eu acho que também agora ele já excluiu aqui, ó, o backup que eu tinha aqui no meu histórico, certo? Ele tanto excluiu o backup, certo? Como também não faz mais backup do dispositivo. Isso aqui é uma opção, caso você queira fazer ou não. Certo? Ou se você quer somente excluir o backup, você vem aqui nessa parte e excluir um backup que você não quer, do WhatsApp, enfim. Certo? Mas se você quiser ativar, você vai naquela opção e desativa os backups para essa conta. Tem gente aí que usa uma conta ou outra, né? Que não quer ficar fazendo backup, certo? E, tipo, já usa uma conta específica também para fazer backup, beleza? E já em outros, você não quer que não faça, então basta você vir e desativar. E naquelas que você, tipo, já faz e utiliza mesmo, você pode estar apagando e excluindo conforme eu te ensinei aí. Ok? É basicamente isso o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.